Agora você acompanha com a gente o lançamento desse mega empreendimento que é o Caxias Shopping, que fica na cidade maranhense de Caxias, também integrada com a gente na região do meu norte do Brasil. Uma região promissora, a cidade é uma das que mais cresce na região, com cerca de 160 mil habitantes. E o empreendimento é um mega empreendimento, são cerca de 27 mil metros quadrados, com mais de 100 lojas, além das lojas especiais, âncoras e muito mais. Acompanhe agora, direto do Coco Bambu, esse super lançamento que leva a assinatura do Grupo Valdeci Cavalcante. A partir de agora você acompanha com a gente o lançamento do Caxias Shopping, uma região super promissora. O município tem cerca de 160 mil habitantes. E sobre o empreendimento que tem a assinatura do Grupo Valdeci Cavalcante, é um mega investimento. Para ter ideia, são 27 mil metros quadrados, sendo 17 mil de área bruta alocável. E mais, são 108 lojas, sendo 8 lojas megas, megas lojas. E, claro, também 5 águas. A partir de agora você acompanha com a gente a movimentação do evento que acontece no Coco Bambu. Caxias Shopping, lançamento em Teresina no espaço Coco Bambu. E a gente vai conhecer um pouco mais desse projeto com o Valdeci Cavalcante, que está aqui com a sua Rosângela. E ela sempre o acompanhando nessa fase de crescimento. Para você ter ideia, este é o segundo shopping do grupo que vê bem esse crescimento da região toda, né Valdeci? Por que Caxias? Bem, Caxias é uma cidade que há 170 anos, quando criaram Teresina, o Conselheiro Saraiva, já queria fazer um contraponto com a cidade de Caxias, porque a cidade de Caxias era um polo da região. Então, ele conseguiu convencer o imperador para não transferir a capital para o litoral. E sim para o centro do estado, porque aqui ficaria perto da cidade de Caxias, que já era um grande polo de desenvolvimento. E assim o Piauí poderia ser agraciado com um pouco do desenvolvimento que já existia em Caxias. E Caxias continuou crescendo, continuou crescendo, mas o seu espaço físico não permitiu mais que Caxias crescesse a ponto de levar bens de consumo para a sua população. Então, Caxias hoje tem um PIB bem maior do que o PIB da cidade de Parnaíba, por exemplo, tem uma população maior do que a população de Parnaíba, mas tem um centro comercial muito apertado, você não tem onde estacionar uma motocicleta. Então, Caxias hoje não tem cinema, não tem teatro, não tem praia, não tem bons restaurantes, não tem grandes magazines ou lojas de luxo, lojas bonitas, não tem um espaço bonito. Então, nós estamos... Tinha, porque agora vai ter tudo isso, né? É verdade. Agora nós estamos, já iniciamos a grande obra, pretendemos entregar em outubro de 2015, com 8 megas lojas, 5 lojas âncoras, 108 lojas médias e 28 lojas na praça de alimentação. E além disso, nós vamos construir também uma torre com hotel de 8 andares e outra torre de 8 andares com salas para alugar para executivos, para consultórios e escritórios. Então, vai ser um grande empreendimento com 1.300 estacionamentos para carro, 900 estacionamentos para moto. Então, vai ser um grande empreendimento e tudo está se direcionando para Caxias, para o melhor, para o shopping. O centro administrativo da prefeitura vai ficar em frente ao shopping. A cidade de Detran, em frente ao shopping. O hospital, em frente ao shopping. Então, tudo vai ficar... E a universidade também, em frente ao shopping. Então, tudo vai ficar naquela região. Parabéns, Valdeci. Parabéns, Rosângela. Como é acompanhá-lo, né? Nessa fase de crescimento sempre, agora, o shopping Caxias. É, o shopping Caxias... Caxias é nosso vizinho e eu já senti essa necessidade, porque como tem uma loja e vendo muito para pessoas de Caxias. E as pessoas lá já reclamavam por essa falta de espaço adequado para comprar em Caxias. Elas tinham de logo de lá e vêm fazer compra de perfume e outros produtos que nem encontram lá aqui. Então, a gente é atendendo já esse pessoal e vendo esse mercado promissor lá, como Valdeci tem essa veia empreendedora, aí despertou esse lado para fazer o shopping Caxias. As obras já iniciaram, né? As obras já estão a todo vapor e dependendo das vendas, que graças a Deus até agora estão sendo muito boas, a gente inaugura no final de 2015. O Denis Cavalcante é diretor administrativo do projeto desse shopping super bacana que vai movimentar a região de Caxias. Eu quero saber dele, então, o que tem de especial no shopping, Denis? Quais são as marcas que já confirmaram, por exemplo? Eu só sei que a entrega previsível aí, e certamente será antecipada, seria abril de 2016. Justamente, Ivanil. Bom, nós já temos fechado a Centerplex, que vai ficar com o nosso cinema, que é uma rede nacional. Temos diversas franquias, já eu posso antecipar algumas delas, a Subway, o Girafas, a Bebelou, o Boticário. A parte de brinquedos também está com a grande marca, que atua no oeixo Rio-São Paulo. Temos a Lê Piscuí, a Loja da Avenida, enfim, inúmeros parceiros já. A gente pergunta por que Caxias. Bom, Ivanildo, Caxias tem se mostrado uma das cidades que mais crescem na região do Nordeste. O aumento do PIB ao ano tem chegado perto dos 7%. E se você leva em consideração que o Brasil não está crescendo nem 1% do PIB ao ano, então é um número bem expressivo que Caxias tem, bem atrativo para esse empreendimento. Sobre o empreendimento, o shopping, vem com tudo aí, né? Será um diferencial do grupo Valdeci Cavalcante? Com certeza. Junto com os nossos parceiros da SACS Consultoria de São Paulo e da Morin Coutinho de Caxias, nós vamos entregar ao lojista e ao cliente que for ao Caxias Shopping com modidade, conforto e segurança, além de um mix de lojas preparado para atender a demanda da região de Caxias. E agora a gente vai conversar com o prefeito de Caxias, Leonardo Coutinho, que vai falar um pouco para a gente da importância desse tipo de investimento para a região e vai trazer não só consumo, mas também cultura, acesso a outro tipo de informação, de bens de consumo, como cinema, lazer e entretenimento. Eu, enquanto prefeito, um dos meus compromissos de governo foi exatamente atrair empresas para gerar emprego e o Shopping Caxias, ele vem exatamente nesse sentido, de geração de emprego, geração de renda. Caxias hoje é uma referência em educação, nós temos inúmeras faculdades lá, na medicina também e agora no entretenimento e no lazer. Muitos caxienses hoje têm que vir para Caxias, cidades vizinhas como Codó, Bacabal. Então, todo o leste do Maranhão hoje, ao invés de ter que vir a Teresinas, muitas vezes se arriscar nessa BR, que é muito perigosa, agora vão ter a possibilidade de, em Caxias, encontrar lojas do Brasil, lojas famosas em Caxias. De jornalista para garota propaganda, Cláudia Brandão é a cara do Caxias Shopping, e eu queria saber dela como é que foi essa estreia, Cláudia. Você é sempre jornalista da Globo, seguindo aquele padrão e nunca fez campanhas. Como é que foi isso? Como é que aconteceu tudo? Então, a emissora não permitia que a gente fizesse esse tipo de trabalho. Mas agora, quando o grupo resolveu fazer esse empreendimento, e eu já estou afastada da televisão, eles disseram que queriam o perfil de uma jornalista que tivesse credibilidade e escolheram o meu nome. Para mim, foi uma honra, justamente porque o critério de escolha foi justamente o da credibilidade. É interessante porque a gente está chamando para o empreendimento, que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar riqueza para essa região meio-norte do Brasil. E qual a repercussão dessa mídia? Nossa, foi enorme. Todo mundo me parando, comentando que tinha visto a propaganda nas páginas da Veja, gente mandando recado para mim pelo WhatsApp, pelo meu Facebook. Foi uma repercussão muito acima do que eu estava esperando, inclusive. Com relação à Veja, é interessante que isso mostra também, né? Que as pessoas continuam lendo, informadas. Pois é, ler... Apesar das redes sociais. Mas ler é uma coisa que nunca sai de moda. Você que agora faz parte do rol dos escritores já percebeu isso, né? A receptividade que está tendo em seus livros. É uma coisa importante. Quem gosta de aprimorar conhecimentos nunca vai deixar de ler. Eu acho que as redes sociais são outro nicho de comunicação. Mas quem gosta de aprofundar o seu conhecimento nunca vai abandonar a leitura, felizmente. Marcos Sadeu é diretor de expansão da Riachuelo, que comemora os números no Brasil. E junto com essa expansão dos shoppings no país, a marca também vai crescendo. Qual a expectativa de crescimento para esse óleo? Olha, a gente está agora com 232 lojas. Devemos terminar o ano com 253 a 256 lojas. Ou seja, o otimismo é total. Como é que vocês veem essa região do Nordeste do Brasil? Então, a Riachuelo, na verdade, ela nasceu no Nordeste. Hoje é uma empresa que abrange todas as cinco regiões do Brasil, estão em todos os estados. A gente gosta muito do Nordeste, o Nordeste gosta muito da gente. E a gente vai expandir para cá o máximo que a gente puder. A gente quer estar presente mesmo na região. A gente gosta muito do Nordeste do Brasil.